Mas como é grande o meu amor por você... Em meio a correria do dia a dia, quantas coisas você consegue fazer em uma hora, uma semana, um mês, um ano? Agora eu te pergunto, e se você tivesse quase 100 anos, será que teria feito tudo o que queria e poderia? Aos 98 anos, Dona Célia garante que não. Há sempre o que realizar. O meu sonho foi sempre conhecer, eu quero conhecer o Roberto Carlos. Eu acho ele um cantor maravilhoso. Eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Na sala de casa, essa rioclarense passa horas e horas ouvindo e sonhando com um rei. A paixão pelo artista vem da juventude e com o passar dos anos só cresceu. Desde que ele começou a cantar, eu lembro do problema, que ele sofreu, perdeu a perna, depois ele ficou um mocinho tão bonitinho. E ele começou a cantar, eu me encantei com ele. Mas o que Dona Célia nunca havia contado para ninguém era que o sonho da vida dela era ouvir e ver o Roberto Carlos, não assim, mas pessoalmente. Esse desejo foi revelado em maio de 2021, quando ela e a neta pegaram Covid juntas. Ficamos juntas no isolamento por dez dias e, nesse período, o rei apareceu na televisão e ela me disse que iria morrer e não ia realizar o sonho de ver o rei. Boba ela, né? Porque eu, mais do que rápido, mexi os meus pauzinhos, comecei a falar com a família, com todas as amigas. Ela tem um grupo muito grande de amigas a mais de 50, 60 anos. E correr atrás, realmente, de comprar o ingresso, de deixá-la pertinho do rei. A primeira etapa de conseguir uma mesa para o show foi vencida, mas nem tudo foram rosas. Dona Célia teve que superar muitos outros obstáculos. Nisso, o rei mudou a data do show, mudou a data do show. A avó testou positivo para a Covid pela segunda vez e me disse, agora eu não vou ver o rei mesmo, agora eu vou partir e não vou ver o rei. E eu disse, não, vó, agora que você vai sair do Covid e a gente vai juntas ver o rei. E a Tia Nilza, que é uma grande amiga dela, vai acompanhá-la. Vou eu, a Thaís e a Thelma, filhas da Tia Nilza. Então, é a caravana da Celinha para o show do Roberto Carlos. Na contagem regressiva, há menos de uma semana para estar na plateia do show que vai acontecer em Ribeirão Preto, a vaidosa Dona Célia já escolheu até mesmo a roupa que vai usar. É um casaco preto, muito bonito. Não sei depois o que eu vou pôr em volta do pescoço, mas por enquanto é uma calça e um casaco muito bonito. E ela sempre foi uma mulher que se doou, que cuidou da família, que só nos deu amor, né, vó? Então, tudo o que a gente pode fazer hoje para retribuir com muita gratidão todo o amor que você deu para a gente, né, vó? É o que a gente faz. Eu não meço esforços. A expectativa agora fica por conta se Roberto Carlos vai notar essa fã quase que centenária na plateia. Dona Célia gostaria muito de poder tirar uma foto ou ganhar uma rosa do rei. Rei, vai ter a mulher mais linda de Rio Claro na quinta fileira. Te vendo de pertinho, realizando o sonho dela, te aplaudindo, vibrando com você, cantando com você e se emocionando com você. Olha para ela. Tchau. 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 Obrigado.